Opa! Christian da C.A. Curso trazendo o procedimento de retirada de conta Google do Samsung A10 no Android 10 Binary 5. Ele tá na OneWire 2.0 e tá com pet segurança de dezembro de 2020. Nós vamos usar o método Hide & Sets. Mas antes de ir pro vídeo, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Depois de feito isso, roda a vinheta! Nós vamos precisar pra fazer esse procedimento do Sanfirma I.O. Ele vai estar no link da descrição desse vídeo e você vai precisar da conexão de dados. Pode ser Wi-Fi ou pode ser 3G, 4G, a que você tiver no seu dispositivo. Então é só do Sanfirma I.O. e internet no seu smartphone que você vai tirar a sua conta Google. E pra fechar, é claro, também é importante lembrar que você precisa de ter uma Samsung Account. Sempre você vai precisar aí ter na sua bancada ou no seu laboratório aí sempre escrito a sua Samsung Account e a sua conta Google também. Então, você vai precisar da sua Samsung Account aqui, da sua conta Samsung. Vamos abrir Sanfirma. Sim. Aguarda o programa inicializar. Agora, você vai clicar em Android Tools, BPAS FRP e vai selecionar aqui, nessa seta, a opção Android Hiding Settings do Galaxy Store. Então, Android Hiding Settings é a forma que nós vamos retirar essa conta Google desse aparelho e demais aparelhos que estiverem nessa mesma versão de Android nesse binário patch de segurança aqui. Uma vez que você fez isso, você vai clicar em AutoBPASS FRP METO 2. Uma vez que você escolheu Android Hiding Settings, você vai clicar em AutoBPASS FRP METO 2. Pronto. Agora, todo o processo, uma vez que escreveu aqui Done, e você verifica na tela do aparelho o que ele pede pra você view ou visualizar, conforme o idioma que você tiver escrito. Agora, todo o processo segue no aparelho. Então, vamos pro processo agora somente no aparelho. Vamos lá. Clique em Visualizar. Aqui em Visualizar, você vai clicar em Instalar. E é necessário agora a sua Samsung Account, a sua conta Samsung. Então, como eu disse no começo, você precisa colocar aqui a sua Samsung Account. Uma vez que você colocou a sua Samsung Account, você pode clicar em Entrar ou clicar em OK. Você não deve clicar em Continuar com Conta Google. Essa é a pegadinha. Então, clique em OK. Bem-vindo à sua Samsung Account. Todos são opcionais. Você pode aceitar ou não. Concorda? Pode ser necessário agora ir no seu aparelho. Pode ser que ele peça pra você atualizar o Galaxy Store. Então, se pedir pra atualizar o Galaxy Store, você pode atualizar o Galaxy Store e recomeçar o processo. Porque ele provavelmente vai pedir pra recomeçar o processo. Já foi instalado, enquanto eu falava. Então, Android, Hiden, Settings. Agora, você colocou a sua conta Samsung. Você pode clicar em Abrir. E aqui, eu vou digitar Screen de Tela. Uma vez que você clicou em Screen, você busca essa opção. Chose Screen Lock. Então, essa é a opção pra mudança ou escolher a sua opção de bloqueio de tela. Você clica nela, nessa primeira opção, Lock Generic. Essa parte aqui não vai aparecer. Edição. Agora, você clica e escolhe o tipo agora de padrão. O tipo de bloqueio atual é o padrão. Você pode colocar um novo padrão ou pode colocar também um PIN. Então, essa mudança fica a seu critério. Vou fazer um teste aqui agora com você. Vou colocar um PIN. Ao invés de um padrão, vou confirmar PIN sem tocar. Vou colocar 2408. Confirma. 2408. E pronto. Propaganda. Normal. Fecha. Agora, você vai voltar. Voltar. Até o início, onde pedia-se um padrão ou uma senha. Muito bem. Aqui, no início. Olha só. Seu telefone fez estourado, agora ele está pedindo um PIN. Ao invés de pedir o padrão, está pedindo um PIN. Vamos colocar o nosso aqui. Que eu coloquei 2408. Pronto. Já apareceu aqui embaixo a opção Pular. Então, é isso. Procedimento de retirada de conta Google. Dia 10. Mas esse método serve para vários outros Samsung. Fica sempre atento à versão de Android, ao binário e ao patch de segurança. Então, você pode fazer vários outros modelos. Inclusive, muitos outros métodos foram postados aí com outros. modelos de aparelho. Então, é isso aí. Continue acompanhando o nosso canal. Toda semana tem vídeo para você. Nossas lives estão, gente, estão muito bacanas. Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Continue acompanhando o nosso canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Todo povo brasileiro. Aquele abraço.